Existem várias espécies que foram cruzadas com outras por cientistas ou criadores, o que fez surgir bichos bem inusitados. A maioria desses animais não consegue se reproduzir ou tem problemas para sobreviver, mas alguns deles acabam se revelando mais fortes, dóceis ou sociáveis do que os originais. Sabe o que acontece quando você cruza um leão com uma tigresa? O maior felino do mundo. Os ligres podem ter até 4 metros de comprimento e pesam perto de uma tonelada, o dobro de um leão. O tamanho gigante pode vir dos hormônios de crescimento dos pais, que se combinam sem controle. O primo do ligre é o tigron, cuja mãe é uma leoa e o pai é um tigre. Ao contrário do seu primo híbrido, eles são consideravelmente menores que seus pais. 2. Cama ou rama. Certo dia, em Dubai, alguém teve a ideia de cruzar dois animais que nunca se viram antes. Um camelo, nativo do norte da África e Ásia, e uma lama sul-americana, espécies de animais que têm um ancestral comum. Há 30 milhões de anos, o resultado foi a cama. Um bicho menor que seus parentes, com o temperamento mais agressivo dos camelos, mas sem a corcova. 3. Este é o opim, que é a junção de um golfinho, com uma falsa orca, que é relativamente bem menor do que outros exemplares da espécie que é protagonista do filme Freely. O opim tem características intermediárias entre o pai e a mãe, e é fértil. 4. Este é o zebralo, ou zégua, que é fruto do cruzamento de cavalos e zebras. A junção desses dois equinos não surge somente de manipulação, ela também acontece no meio natural. O zebralo é uma espécie de cavalo mais forte, com listras em algumas partes do corpo, nas pernas ou na traseira. 5. Agora o gato savoná. Ele é uma mistura de gato doméstico, com o cerval, um felino africano selvagem. O cruzamento gerou um gato diferente, com orelhas grandes e marcas nos pelos. Além disso, o gato geneticamente manipulado pode pesar até 14 quilos e chega a ter um metro de comprimento. Todo esse tamanho vem junto com um comportamento dócil e amigável. Quem quiser ter um gato savoná como bicho de estimação, tem que desembolsar cerca de 40 mil reais. 6. O urso grular. Mistura entre o urso polar e o urso marrom, é um tipo de híbrido que pode ser encontrado na natureza. Eles têm características genéticas semelhantes, mas vivem em pontos naturais distantes. Acontece que, com o derretimento do Ártico, os ursos polares estão migrando para o território dos ursos marrons. E o resultado disso é que as espécies passaram a cruzar entre si. 7. Este é o coitado do Befalo. Até seu nome já diz que ele foi criado para ser um produto. Bef, é igual a bife. Ele é uma mistura do gado comum com o búfalo. A ideia de cruzar os animais foi para conseguir um animal mais resistente. O resultado deu certo. Além da resistência ao frio e calor, a carne do Befalo também tem teores mais baixos de gordura e colesterol. 8. A mula. Cruzamento do jumento com a égua, é o híbrido mais famoso que existe. O animal é comum em fazendas, porque vive mais e é mais obediente do que os cavalos. E também é mais inteligente e rápido do que os jumentos. 9. A mistura das espécies do javali e do porco foi feita com o mesmo objetivo do Befalo. Melhorar a qualidade da carne do animal para consumo. O problema foi o resultado. O javaporco é super reprodutivo. A fêmea é capaz de dar à luz a 10 filhotes de uma vez só. E quando chega na fase adulta, o bicho chega a pesar 100 kg. 10. O peixe papagaio vermelho surgiu do cruzamento do peixe papagaio com o peixe dourado. E é um exemplo de como criar animais híbridos pode ser muito cruel. Ele possui deformações na boca, que é muito pequeno e com isso, ele tem dificuldades para se alimentar. Mesmo assim, ele continua sendo produzido, porque a combinação de cores fica bonita e acaba atraindo compradores. 10. O peixe papagaio com o peixe papagaio com o peixe.